É isso aí, pessoal! Aqui é o Dr. Reclama. E aí, está nervosinho? Está? Está prexecudinho, tá? Olha pra tela, não molha, põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom, galera, no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês aqui esse Sperte Fone aqui, galera. Kubolt King Kong 9. No vídeo de hoje eu quero fazer uma análise sincera pra vocês desse aparelho. Por que sincera, galera? Porque, assim, ó, eu vi muita gente falando que esse aparelho aqui tem uma pegada gamer. E realmente, cara, se tu for olhar, ele tem uma pegada gamer aqui, ó, tem uns detalhezinhos, parece aqueles smartphones da Asus, o Rogue e tal, né? Ele dá uma pegada assim, meio que lembra. Tem esse reloginho aqui que você pode estar trocando as funções do relógio. Tem bússola. Você pode usar ele pra fotografia, tá? Você pode usar ele pra fotografia, olha aqui, ó. E você pode estar usando a câmera traseira pra tirar selfie com essa lente aqui, ó. Que eu acho que foi uma grande vantagem, porque daí você vai usar a câmera traseira pra fazer uma selfie. Então você vai ter uma qualidade melhor, você pode tirar fotos com ele. E você pode usar a câmera frontal também, que eu achei aí totalmente sem sentido, tá? Mas inicialmente eu quero falar o seguinte, eu quero falar a pegada assim, ó. Se você levar esse celular aqui pra pegada gamer, ele vai pontuar mediano. Por que que ele vai pontuar mediano, tá? Porque ele é um aparelho que tem aí o MediaTek G99 de processador, tá? Ele vem com o MediaTek G99, fabricado a 6 namômetros, tá? Ele tem 6 núcleos Cortex A55 de 2000 MHz e 2 núcleos Cortex A76 de 2200 MHz, tá? A GPU a gente já sabe quando vem com o MediaTek é uma malha. Não tô achando aqui qual a GPU. Deixa eu olhar no ar daqui direitinho, tá? Mas ele vem com uma malha, com certeza. Vamos ver. Mali, malha, malha. Bom, depois eu boto aqui a especificação, botem as especificações pra vocês darem uma olhada. Mas é uma malha com certeza. Agora eu não lembro de cabeça qual. O detalhe todo da coisa, tá? É que esse aparelho, se você for levar ele pra pegada gamer, ele vai ter uma nota razoável para pegar da gamer. Por quê? Porque ele tem uma puta bateria de 10.600 mAh, mas ele tem um MediaTek G99. Olha, mas doutor, esse processador aí, o MediaTek G99, é bom pra caramba. Tá todo mundo falando que é bom. Realmente, cara. Ele tem um desempenho quase que idêntico ao Snapdragon 835, que é um flag de 5 anos atrás. Então vamos dizer que ele seria um intermediário premium, processador, né? Em cima desse soque, só claro, muito mais econômico. A MediaTek conseguiu resolver o problema de economia ao longo do tempo. Afinal de contas, né? Tô dando uma comparação com o Snapdragon, que talvez não seja muito precisa, mas ele é um pouquinho coisa melhor que o 835. E perde um pouco pro 845. Então ele fica tipo 835, só que mais econômico, tá? Ele tem 12 de RAM. Porra, 12 é uma pegada boa. E você ainda consegue compartilhar, né, a opção aí de paginar pro disco rígido dele, né, pro UFS dele, mais 12. Então ele chega a ficar com 24. Claro que a gente sabe que isso não é real. Isso é 12, mais 12 compartilhado do espaço que o aparelho estaria usando. Então ele vai ficar com 24. Mas 12 está de bom tamanho. Pra esse processador, eu diria que o desempenho desse processador aqui dá pra dar um intermediário premium, né? Um intermediário premium. Mas aí você joga pra, pelo fato dele ter NFC, você joga pelo fato dele ter um carregador de 33 watts, que leva mais ou menos 2 horas e 40 minutos pra carregar do 0, do 0 ao 100%, tá? Tá comigo, levou 2 horas e 40 minutos. Acho bom, porque é 33 watts e a bateria é 10.600 mAh. Ele não tá falando de 5.000 mAh nem de 6. Nós estamos falando de 10.600 mAh. Que eu achei que duraria meio dia e ele consegue carregar. Acho, na minha opinião, rapidamente, tá? Depois, vamos lá. Aí, onde que o aparelho pode vir a pecar? Cara, o conceito desse aparelho aqui, que muita gente tá dizendo que é gamer e tal, né? Você pode ver aqui, ó. Dá pra trocar o reloginho e tal. Ó, você troca o reloginho aqui, ó. Troquei o reloginho. Antes aqui era o olho de Tandera. Tipo um olho de Tandera ali. Ó, vamos trocar o reloginho aqui. Ó, troquei. Você pode trocar o reloginho e tal. Aqui agora eu tô com o dedo meio gelado, que eu cheguei de moto agora. Mas você troca o relógio. Você usa bússola, tá? Aí você pode ouvir música. Você pode usar pra fotografar, como eu já falei. Mas, o que que acontece? A pegada desse aparelho aqui, na minha maneira de entender, isso aqui pode ser um aparelho híbrido. Por que que ele é um aparelho de conceito híbrido? Porque ele segue o padrão do Caterpillar. Segue o padrão do Caterpillar. Você pode ver, é protegido, resistente a água, resistente a impacto, né? E tem alguns defeitos cronológicos desses modelos de aparelho. Por quê? Porque quando você protege mais o aparelho, você protege tanto que, mesmo tendo dois, três microfones, o áudio fica baixo. Entendeu? E eu já fiz umas gravações com ele e o áudio ficou um pouco baixo. Mas, perto dos outros aparelhos da mesma categoria, vamos dizer que ele é um dos melhores. Então, a minha nota pro áudio foi seis. Levando em conta que tem aparelhos que tem áudio super alto, como o meu Motorola. Você capta até o pensamento. De um a dez, eu dei seis pra ele. Por quê? Porque ele é um pouco baixo, sim. Mas é porque o conceito do aparelho é proteção total. Ok? Depois, qual que é uma das características desse tipo de aparelho que você tem que saber? Ele é pesado pra caramba, tá? O toque, o toque dele. O toque dele, cara, nunca vai ser o mesmo toque de um Samsung. Você mal pensou em botar o dedo e ele tá trocando de tela. Nunca vai ser um Motorola da vida que tem um toque sensível. Esse aparelho, pelo fato de ter toda uma proteção, o próprio toque dele fica um pouco mais pesado. Às vezes ele não sente o teu dedo. Isso é normal desses aparelhos aqui. Mas quem comprar tem que saber. O que eu quero trocar ideia com vocês hoje sobre esse aparelho, não é o fato dele ser ruim. Porque ele não é. Eu vou dizer pra vocês, eu achei ele muito bom. Cara, comigo debaixo de mau tempo. Ele durou quatro dias a bateria, quatro dias e dez horas. Durou a bateria comigo debaixo de mau tempo. Botei vários aplicativos, testei YouTube, testei um monte de coisa. Durou quatro dias e dez horas comigo. Eu não fiz todos os testes possíveis, mas realmente o aparelho... Cara, o aparelho comigo não dura doze horas, cara, a bateria. Um aparelho normal com cinco mil não dura doze horas. Ele durou quatro dias comigo. Então, o que eu posso dizer... O desempenho do processador... Cara, realmente a Megatec vem se superando. Eu venho falando isso nos vídeos do meu canal há algum tempo. E esse Megatec G99 aqui é um processador, vamos dizer assim, intermediário. Na minha opinião, até premium. Porque ele realmente lida muito bem com o fator multiprocessos. Não esquenta tanto. O que me surpreendeu foi que mesmo você botando ele debaixo de mau tempo, ele não esquenta também. Olha a grossura do querido aqui, né? Mas me surpreendeu o desempenho, tá? Eu fui na opção modo avançado ali, configurei para desabilitar todas aquelas opções ali para deixar ele mais rápido, porque eu sou meio chato nesse ponto, eu gosto de ver o desempenho. E o aparelho me surpreendeu. Para a pegada dele... Muita coisa que eu falei sobre o Blackview, por exemplo, que era um aparelho que eu ganhei, ele era um aparelho resistente e tal, a água, isso e aquilo, mas tinha um hardware podre. E realmente os chineses agora se superaram com esse King Kong 9 aqui, porque ele realmente tem um hardware que te surpreende. Oh, não é o melhor do mundo? Não, não é. É um intermediário premium. Puxar para gamer eu acho um pouco pesado, porque a gente vê aparelhos gamers aí com G1, G2, né? Mas óbvio que eu acho que o conceito desse aparelho aqui foi ser híbrido. Por que híbrido? Porque ele transita entre o gamer, você pode olhar e, nossa, comprei um aparelho gamer, né? Mas vem com hardware mediano e uma quantidade de memória até razoável. Ou você pode jogar ele também para a linha Caterpillar, aquele cara que trabalha com obra até porque, galera, ele tem ferramentas aqui, quero botar um videozinho para vocês verem aí, que ele tem ferramentas aqui, ó, que é para aquele cara que trabalha em obra, porque ele tem medidor de ângulo, ele tem medidor de altura, medidor de distância, tá? Aqui, ó, olha aí para você ver, ó. Medidor de altura, medidor de ângulo, tá? Ele tem várias ferramentinhas aqui, lupa, transferidor, né? Essa opção aqui, ele transfere o ângulo, olha aqui, ó, é um daqueles, transfere o ângulo, você regula aqui, ó, ó, você regula aqui e você tem aí um ângulo aberto, um ângulo fechado, um ângulo de 90 graus, um ângulo de 180, você consegue, tem várias ferramentas aqui, que no meu modo de ver não tem nada a ver com a linha gamer e eu acho que a sacada dos chineses foi essa, entendeu? Na minha concepção, a sacada dos chineses foi fazer uma coisa estilo caterpillar, faz um H de gamer, entendeu? E de brinde vem com ferramentas aqui, que realmente vão pegar o cara que trabalha na manutenção, o cara que trabalha com obra, esse cara aí vai querer ter um aparelho indestrutível, né? Eu vi até cara batendo prego com esse aparelho aqui e a prova d'água, eu acho que a pegada dele é híbrida, tá? Eu não vou chegar e fazer um vídeo dizendo assim, ah, esse aparelho aqui é gamer, porque eu acho que gamer ele seria um gamer mediano, mas um aparelho de linha caterpillar ele seria acima da média, tá? Pra aquele cara que trabalha com obra, com esse processador, com esse espaço interno, com essa câmera que vem no aparelho, é uma câmera de 100 megapixels, se eu não me engano a frontal dele também é porrada, tá? Câmera frontal dele aqui, também é uma câmera razoável, tá? Você pode estar utilizando outros softwares de câmera, se você achar que o software nativo dele de câmera não é tão bom assim, eu vou colocar os specs aí do aparelho pra você dar uma olhada, mas o que eu gostei foi o seguinte, cara, ele é um aparelho rápido, pra categoria de caras que trabalham com obra, e ele tem um design premium, além da câmera noturna que realmente me surpreendeu, né? Câmera noturna nesse aparelho aqui, achei ela bem legal pra usar da noite, me surpreendeu, tá? Mas o que eu posso dizer pra vocês, que mesmo, apesar de ter essa puxada pra gamer, ele é mais um aparelho pra quem trabalha com obra, pra quem faz manutenção, quem sobe num telhado e tal, porque ele é um aparelho muito resistente, e com toda essa resistência que ele tem, toda essa carapaça aqui, ele ainda consegue ter um microfone, vamos dizer, mediano, poderia ter um microfone melhor, não sei como funciona realmente o conceito da acústica dos microfones, mas eu vi que esse aparelho tem um microfone a mais, teria um terceiro microfone aqui, se eu não me engano, ele tem uma pegada melhorzinha um pouco do que os outros aparelhos, que realmente são muito baixos, esse aqui já tá dizendo, vamos dizer que tá no meio do caminho, eu dei uma nota 6 pra ele, outro detalhe, o áudio, o áudio dele é alto, não tão alto, tem graves, não tão graves, tem médios, não tão médios, vamos dizer que uma nota de 1 a 10, o áudio dele eu daria uma nota 5, nossa doutor, o senhor tá pegando no pé não, tô dando a real, aqui no meu canal, se você assistir meus vídeos, você vai ouvir a real, a nota do áudio dele é 5, gostou? Pela proposta, aceitável, poderia ser melhor? Não sei, eu não manjo muito da confecção desses aparelhos de alta resistência, tá? Agora assim ó, quanto a chamar ele de um aparelho gamer, se o cara vai usar pra jogar, você vai ter um desempenho mediano, porque o processador é um intermediário, você vai ter bastante memória, então ele vai rodar os jogos nas configurações necessárias, e você vai ter bastante espaço interno pra tá potendo instalar o jogo até não poder mais, vai ter uma bateria que vai segurar o rojão, então vai ter um desempenho médio, com uma bateria que segura o rojão, existem aparelhos melhores, muito melhores, na questão gamers, talvez não tenha essa aparência, esse design aqui, né? talvez não tenha toda essa firula, esse carnaval aqui, existe? Muito mais potentes, inclusive, mas esse aqui, custo-benefício, sabendo da proposta dele, que pode ser híbrida, você pode ter um aparelho bonito pra trabalhar na obra, eu não diria que esse aparelho é gamer, eu não sei porquê, mas eu não vi ele um aparelho gamer, todo mundo tá falando que é um aparelho gamer, mas eu não vi ele um aparelho gamer, por quê? Porque ele pra mim é um Caterpillar com hardware legal, não sei se você está me entendendo, e como ele tem aquelas ferramentas ali, então meio que os chineses, pelo que eu entendi, quiseram fazer um aparelho que podia ser pro guri que joga e o cara que trabalha na obra, ou vice-versa, o cara que trabalha na obra e joga, ou o guri que joga e trabalha na obra, entendeu? Agora, claro, se você dormir com esse aparelho aqui, jogando, você tá com ele aqui deitado na cama lá, jogando, e você pegar no sonho e o aparelho cair na tua cara, vou te dar uma moral, 300 gramas, se prepara pra faturar um osso, né? Ele é pesado, o paca, né, se ele cair na tua cara vai te machucar, tá ligado? Porque eu sei de gente que dorme aqui, jogando, pega no sonho e o celular cai na cara, comigo, às vezes olhando vídeos, vendo filme, às vezes o celular dorme e cai na minha cara, você imagina, essa galerinha aí, plantada jogando de noite, cai na cara, vai fraturar o osso, né, então, eu não vejo ele como game, eu vejo ele mais como um aparelho híbrido, ou um aparelho de um cara que trabalha em obra, qual que é a minha nota que eu dou pra esse aparelho aqui? Dois aparelhos que eu peguei na mão até agora, estilo Caterpillar, Blackview, né, aquele estilo obra, ele é uma nota 8, tem uma puta bateria, tem câmera boa, entendeu? não é a melhor câmera do mundo, não é, o software de câmera não é o melhor do mundo, mas tem um modo Pro ali que você pode brincar legal, tem um monte de ferramenta, tem o NFC, o que mais? Cara, uma nota pra um Blackview, se fosse um Caterpillar, daria uma nota 8, o hardware dele é excelente, espaço interno, bastante memória, processador intermediário, nota 8, tá? Para gamer, a nota cai um pouco, por quê? Porque realmente, tem muita coisa melhor no mercado, ah, mas ele é bonitinho, tem umas filulinhas, tem essa vantagem, tem essa sacada aqui, que eu acho que isso aqui foi uma sacada legal dos caras, por quê? Porque você pode estar querendo fazer uma selfie com a câmera traseira, e aí formou, ou você pode estar de repente querendo estar ouvindo uma música, tá entendendo? Ou você pode estar querendo usar uma bússola, só a bússola, pode ser que aí realmente seja interessante, você tá andando no meio do mapa, do mato, com esse tijolo na mão, e procurando o norte e o sul, legal, a câmera noturna, show de bola, as outras câmeras, meu, muito boas, para a proposta desse aparelho aqui, não deixou a desejar, então é isso aí galera, eu gostei, posso dizer para vocês, que eu gostei desse aparelho, tá bom? então vocês já sabem, que o doutor reclama, vai sempre achar alguma coisa ruim, mas não é ruim, eu não digo que tem pontos ruins, eu digo que esse aparelho realmente, os caras conseguiram pegar um mercado, os chineses pegaram um mercado, qual que é o mercado? Ele pode ser um aparelho para obra, tem ferramentas para te trabalhar na obra, mas você pode querer de repente jogar, e ele vai te atender legal, não é o melhor do mundo, mas ele vai te atender legal, é pesado, é pesado, bateria dura bastante, dura mesmo, e esse processador da MediaTek aí, ele como eu falei, tem um desempenho no Snapdragon 835, mas é bem mais econômico, vamos dizer que é uns 50% mais econômico, que o antigo 835, então obviamente, um dever de casa da MediaTek bem feito, que até surpreende, bem vindo o aparelho, vou dizer para vocês, que eu achei legal, tem um carregador de 32 watts, carregou em duas horas e meia, tem um fone de ouvido, que você liga com fio, você liga no conector de carga, achei uma sacada, um ponto positivo e um ponto negativo nisso, por quê? Um ponto negativo, que eu nunca gostei de carregadores, que conectam no cabo de carga, entendeu? Nunca gostei, depois, se você estiver em uma emergência carregada, você vai ter que estar tirando o filme, então você não vai poder estar fazendo as mesmas coisas, eu acho que pela proposta, você podia ter mandado um fone Bluetooth, na mesma pegada gamer aqui, que ia ficar legal, ele vem com aquele adesivinho aqui, depois você tira, eu observei que tem um plástico aqui, na tela, tipo um TFT, você aperta aqui, ele sai a bolinha, parece que é um TFT de proteção, que vai que você, você deixa cair, enquanto você não colocou a película, ele vem com uma película de vidro, para você estar colocando aqui, eu não colocaria uma película de vidro, eu colocaria uma película de hidrogel, você sabe que eu vendo película de hidrogel, já tem para esse aparelho aqui, inclusive, mas, outro detalhe, o Android, o Android dele, é puro? Mentira, a gente sabe que não existe, mas ele tem uma pegada bem rústica, e tem opção ali, que se você quiser, você consegue mesclar, o plano de fundo com os ícones, então ele fica uma pegada, melhor, fica uma diferença, dá uma diferença aqui, nos ícones e tal, tem várias opções, ele vem com o Android 13, então ele realmente tem várias opções aqui, de customização, de performance e tal, mas no meu entender, o Android está bem apurado mesmo, e fluido, então essa é a minha opinião do aparelho, uma nota de 1 a 10, daria no meio, entre 6 do aparelho gamer, e 8 do aparelho de quem trabalha na obra, daria uma nota 7 para ele, me surpreendeu, vou dizer para vocês, que não fico com esse aparelho, por duas coisas, ele é meio pesado, e, porque eu já tenho o meu Moto G100, que, porra, para mim está show de bola, tem um desempenho um pouco melhor, porque é um flag mais novo, né, mas, tem o mesmo espaço interno, então para mim, mas com certeza, eu não pensaria duas vezes, se eu tivesse um aparelho inferior ao Moto G100, obviamente, ficaria com esse aparelho aqui, porque realmente, vale a pena, galera, tá bom? É isso aí, valeu, um abraço. Chegou a última novidade em película definitiva, Dr. Nano Hidrogeu, e um produto de altíssima tecnologia, inquebrável com alto reparo, não arranha por conter nanopolímeros, também temos a opção privacidade, e anti-luz azul, ideal para quem precisa trabalhar, ou estudar até altas horas da noite, Nossas películas dificilmente embaçam pela sua capacidade oleofóbica, e também não ficam opacas, porque nosso material não sofre danos pelos raios UVA e UVB. Também temos películas traseiras para todos os smartphones, bem como proteção para lentes de câmeras traseiras, são mais de 10 mil modelos, incluindo todos os aparelhos chineses e importados. Bem como tablets, GPS, Notebooks, Gamepad, câmeras GoPro e DSLR. Chame o doutor, reclama e adquira a sua, pelo Telegram ou Instagram. Já imaginou nunca mais gastar com película para o seu smartphone? Isso já é possível, com as películas, Dr. Nano Hidrogeu. Economize seu, dinheiro suado.